Ele diz assim, e o Espírito e a esposa dizem vem, quem ouve diga vem, quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Leia comigo todo mundo por favor, vamos lá, um, dois, três, todo mundo. E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. De novo, e quem quiser tome de graça da água da vida. Quem vem beber da água da vida, é de graça, é de graça, está caindo, jorrando do céu, água viva aqui neste lugar. Agora a Bíblia está dizendo, quem ouve diga vem, e quem tem sede, quem tem sede de Deus aqui levante a mão. Quem tem sede de Deus, levanta a mão, diga vem, eu tenho sede, eu tenho sede, do Espírito Santo de Deus. Então, toma o seu assento rapidinho, por favor, já vamos ouvir aqui, rapidamente um louvor com a mocidade, vamos lá, vamos se aprontar a mocidade. É, não vamos sair agora, vamos se aprontar. Então, já vamos ouvir aqui a cantora Laura Santos, quem quer ouvir a cantora Laura Santos, levante a mão aí. Quem quer ouvir a canela de fogo, a mulher de Deus aí, dá glória a Deus. Não, pela quantidade de pessoas, esse glória a Deus aí, está bem devagar aí. Quem quer ouvir a serra do Senhor, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Toma-te palma pra Jesus, com muita fé, com muita fé, com muita fé. E eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! A minha motiva de muita alegria é estar aqui juntamente com essa igreja, podendo conhecer essa mocidade, o pastor da igreja, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos adorar o Rei da Glória aqui nesta noite? Aleluia! Então, diga pro teu irmão que está do seu lado, deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor te usar aqui nesta noite. Ô, glória a Jesus! Deus abençoe a Deus! Deus abençoe a Deus! Deus abençoe a Deus!